1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz assim Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Você sabe o que é adoração? Você é um adorador? A adoração não é apenas aquele momento do culto em que você se reúne com os amigos para louvar a Deus, para cantar belas músicas e dizer belas palavras em oração. Na verdade, tudo isso faz parte da adoração, mas é muito mais do que isso. A adoração não é parte da sua vida, a adoração é a sua vida. Mas adorar com a nossa vida muitas vezes parece muito difícil. Sabe por quê? Sabe por que é tão difícil adorar? Porque adoração significa render-se, render a minha vontade, render os meus desejos, render as minhas atitudes e pensamentos à vontade de Deus. E quando nós fazemos isso, nós não estamos mais no controle da nossa vida. Agora quem passa a controlar a nossa vida é o próprio Deus. E essa é a dificuldade para nós, porque nós não queremos perder o controle. Mas na verdade, quando você está adorando, você não perdeu o controle, você entregou o controle de sua vida a Deus. Você quer de fato se tornar um adorador? Adorador genuíno? Aquela pessoa que está em inteira ligação com Deus o tempo todo? Onde os seus pensamentos, as suas ações e as suas falas, de fato promovem a imagem de Deus na sua vida? Então, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus.